A solicitação da matéria chegou ao nosso equipe através do nosso WhatsApp. A telespectadora da TV Três Fronteiras se preocupa com a poda que está sendo feita nas árvores na Praça do Coreto Municipal. Ela enviou fotos e disse de forma em protesto que a cidade já perdeu árvores nobres com as podas mal feitas, que as árvores demoram a se recuperar, ficam cicatrizes por onde entram os cupins. Ela fala ainda que temos que incentivar o cuidado e não acabar com as árvores. Assim que recebemos a solicitação, fomos até a praça. Constatamos a poda agressiva. As árvores ficaram baixas e com pouca folhagem. Procuramos o secretário municipal do meio ambiente. Giovanni Landa é biólogo e é ele o responsável pela supervisão dos trabalhos. Perguntamos a ele sobre as podas das árvores. Foi até pertinente essa sua pergunta, porque a gente já estava até pensando em esclarecer para a população de Nanuco sobre aquela intervenção. O que acontece aqui em Nanuco é que ficou vários anos sem fazer uma poda adequada, não só no Gorilândia, como na cidade como um todo. Então a gente agora está tentando fazer uma intervenção praça por praça, onde infelizmente nós tivemos que fazer uma intervenção com uma poda drástica. Isso é um fato. Mas uma poda de forma que a gente está tentando reeducar no crescimento daquelas árvores. Então nós tomamos o cuidado, inclusive, com aquelas árvores que são nativas, que estão no centro. Nós não tocamos ali. Nós estamos esperando passar o período de floração. E nas demais, que são árvores exóticas, nós estamos fazendo sob supervisão aqui da secretaria e com informação de alguns técnicos, pra ser feito da melhor forma possível. E a gente já vai ter um resultado positivo dentro de uns 15 a 20 dias. A gente já vai ver uma vegetação já crescendo de uma forma mais homogênea. Ou seja, há uma preocupação da população quanto o risco de perder aquelas árvores. Não corre esse risco, né? Não, não. Não tem esse risco, não. Isso é tranquilo. Não, não tem esse risco.